E aí pessoal, beleza? Tô aqui depois de um tempinho pra atualizar a Liga do Cartola, a situação na Império Liga semana passada era pra eu ter atualizado não é que eu não lembrei, eu não estava em casa, eu tive que fazer uma curta viagem na terça que é o dia que eu costumo atualizar e não deu pra gravar o vídeo, então eu tô atualizando hoje, vou atualizar 3 rodadas aí as rodadas 22, 23 e 24 do Campeonato Brasileiro, e já vamos ver como elas foram, vou mostrar no meu time aqui que eu fiz uma mancada nessas rodadas aqui, não sei quem tá na Liga e acompanha as pontuações, não sei perceberam que eu pontuei até pouco, ou ninguém percebeu, porque eu acho que ninguém olha isso, mas enfim eu fiz 41 pontos, 41.1 na rodada 22, não fui muito bem coloquei Diego Alves o Pikachu não foi bem, o Marcos Rocha não jogou o Hever, o Flamengo tomou gol o Kahneman até que foi bem, o Patrick foi abaixo da média, o Bruno Henrique do Palmeiras não foi lá aquelas coisas, o Gabriel do Corinthians também não, o Vitinho do Flamengo também não só o Everton que salvou, o William fez 2.20 também não foi bem, o Maurício foi bem enfim, não foi ninguém bem na rodada 22, não pontuei bem e houve um problema na rodada 23 como eu fiz aquela curta viagem que eu falei, enfim, fiquei um um dia fora aí e geralmente de terça que eu costumo ver no meio da semana o meu cartola eu não entrei, eu não vi e eu esqueci de escalar, eu fui lembrar de escalar, a rodada já tava acabando na quarta-feira o mercado já tinha fechado e eu acabei ficando com o mesmo time e fiz 37 pontos até que não fui tão mal por não ter escalado por não ter escalado porque eu tinha feito 41 escalando sem escalar com o mesmo time eu fiz 37 acabou que eu sofri porque o Diego Alves me mantive, tomou gol o Marcos Rocha não jogou de novo o Pikachu fez 1.50 o Kahneman não jogou o Heber não jogou o Patrick deu uma valorizada uma pontuada maior o Bruno Henrique pontuou menos o Gabriel não jogou o Everton não jogou o Vitinho acabou que deu porque o Vitinho e o William fizeram gol então acabou dando certo e eu valorizei 4 cartoletas mesmo sem escalar eu valorizei 4 cartoletas e nessa rodada eu fui bem numa rodada que todo mundo foi bem fiz 84.6 pontos mas teve gente que passou dos 100 várias pessoas enfim o João Ricardo não jogou o Pikachu eu mantive ele e decepcionou de novo o René eu tinha o René do Flamengo que fez gol o Léo do Cruzeiro fez a média o Victor Cuesta foi bem por ter tomado cartão amarelo podia ter ido até melhor o Nenê deu passo e pagou eu mantive o Patrick como capitão que eu confiei no Inter contra o Grêmio e ele acabou fazendo uma pontuação melhor o Matheus Fernandes que não foi lá tão bem assim no Botafogo mas era clássico foi uma aposta o Gabriel o Gabriel o Gabigol fez 15 pontos o João Rojas não foi tão bem o Ricardo Oliveira fez gol ontem e o Cuca acabou pontuando bem também então fiz uma pontuação legal poderia ter sido melhor é que eu conto meus princípios de escalar jogador do Palmeiras quando eles jogam contra o Corinthians senão eu teria colocado até o Marcos Rocha o Marcos Rocha deu passo e pagou inclusive mas eu preferi não arriscar contra o Corinthians o meu time porque por pior que nós estejamos dá dó arriscar contra o Corinthians eu sou corinthiano cara não dá é difícil aceitar a situação que o time está agora situação muito ruim mas enfim não vamos entrar nesse mérito vamos ver a Imperium League rapidinho aqui depois dessas três rodadas como ficou a Liga do Império ficou que o Royal Squad manteve a primeira colocação com 1971 pontos ponto 92 e o SR Nosseró com 1898.81 está aí na segunda colocação a diferença caiu se eu não me engano estava mais 100 pontos agora está ou estava quase 100 agora está eu acho que está um pouco menor eu tenho que olhar lá como estava as três rodadas atrás enfim o Tender FC em terceiro com 1873.77 sem primeira colocação já não tivemos alteração da rodada passada para essa o FC Reglanders o atual bicampeão com 1864.73 o Platou Plomo com 1855.41 está em quinto lugar o New Criven FC com 1815.47 está em sexto o RBR United com 1880.80 em sétimo o Reino de Jerusalém com 1796.17 em oitavo o Grêmio Nacional em 1903 em nono com 1786.40 e o Atlético Netflix com 1777.14 subiu para décimo lugar o Santos M2 do Pedro Ventura em décimo primeiro com 1767.36 o Menino CDFC com 1763.16 em décimo segundo o Fui FC com 1738.62 em décimo terceiro e o Laguna CRF com 1707.61 em décimo quarto em décimo quinto vem o SE Wololo com 1679.57 o Gnomos Green Team em décimo sexto com 1654.97 em o Valhalla 04 com 1633.09 em décimo sétimo em décimo oitavo o Morfete com 1621.38 e o Widget Vikings em décimo nono com 1616.72 e o FC Bambuí com 1603.93 em vigésimo na rodada que eu não escalei meu time caiu para a décima terceira colocação acabou que me prejudicou se não prejudicou nas cartoletas me prejudicou bastante na pontuação geral e eu até hoje não me conformo de eu ter esquecido de escalar fazia dois anos que eu não esquecia de escalar o cartola e esqueci de escalar dessa vez e acabei pagando caro por isso mas enfim aí está o resto do campeonato esses últimos times com certeza não estamos jogando mais porque está muito pouca pontuação para a gente que está escalando enfim bom para quem está lá em cima que dá a impressão de que está jogando melhor enfim parabéns na última rodada como vocês vão ver aqui para o Shakhtar de Oz com 114.65 pontos o primeiro colocado o Laguna CRF com 114.85 nossa ponto 35 cara foi por 0.30 a diferença do primeiro e do segundo o Shakhtar de Oz e o Laguna CRF os dois primeiros parabéns para vocês o Reino de Jerusalém com 112.45 em terceiro Império Bizantino com 112.41 em quarto e o Morfético ZC com 110.32 em quinto lugar na última rodada parabéns para os cinco melhores colocados e por patrimônio cheguei no meu lugar no lugar que por enquanto eu queria o Quero Money continua liderando com muita folga nas cartoletas com 1.258.9 cartoletas eu estou com 217.89 cartoletas numa briga muito acirrada entre nós aqui porque o Menino CDA tem 117.18 e o Laguna CRF tem 117.17 maramento de ZF vocês vão perder para mim porque eu sou magnata nesse jogo espero não bater com a língua nos dentes aqui meu objetivo é se não passar o Quero Money que já está muito difícil pelo menos terminar na segunda colocação e eu vou ser muquirana para isso vocês sabem que eu sou enfim o Tender FC é 213.08 em quinto lugar e o Shaq Tardioso com 210.23 em sexto eu falei 6 enfim não importa sei que só 6 tem mais de 200 cartoletas o resto vai ficar amargando os cento e poucos meu Deus como é viver com 100 cartoletas eu não sei mas enfim essa é a rodada essa é a rodada vamos pensar na próxima rodada eu não olhei os confrontos ainda não olhei os confrontos ainda já estou vendo aqui que o Pikachu não vai jogar enfim o Pikachu fez 3 rodadas muito muito ruins vamos olhar vamos ver bem vamos escalar bem e vamos torcer para que a gente vá bem na próxima rodada então é isso aí atualizando a situação da Liga Cartola de novo espero que tenham gostado mesmo dessa atualização para você que está acompanhando e até a próxima falou